Ela era uma boa gravadora, uma das gravadoras que tinha qualidade na época era ela. Eu considerava ela uma das melhores. A Vera fazia parte de um grupo silêncio e artistas importantes. Em vários salões e coisas que eu participei, tudo isso. O Rio era uma cidade muito pequena, então essas pessoas se encontravam na porta de um café que ficava perto, vermelhinho. O café vermelhinho era assim, a reunião de toda a cultura da cidade. Se juntava ali para bater papo, conversar, tomar café e se embebedar alguns. E aí tive contato com os maiores artistas brasileiros da época, né? Portinari, Dica Balcante, toda essa gente ia para lá. A Vera mudou-se porque ela quis se mudar, queria ter um outro tipo de vida. Ela mudou completamente, comprou um sítio, né? E viemos para uma vida totalmente diferente. Tchau!